Rapaziada, eu vou jogar o novo Fifa Street 25 aqui, offline, tá? PPSSPP, tá bom? Atualizadinho pra você jogar com clubes brasileiros, tá? Vamos iniciar. Aqui a gente tem o menu do jogo, ó. Tem meio street, onde a gente pode jogar meio que rumo estrelato, jogar competições com brasileirão, que é da hora também, ó. Fique brasileirão. Atualizadinho os jogadores, ó. Brasileirão com os clubes brasileiros, ó. Bacana, né? Mas o que eu vou fazer realmente... Aqui você pode iniciar do zero, criar seu jogador, ó. É bacana demais. Tatuagens nele, você pode colocar. Estilos de cabelo, barba. Você pode criar seu jogador no style. Uniformes aqui, que no caso são os de estilo de kit. É você que escolhe e tal. As roupas da época, né? As tatuagens, ó. Um estilo que você bem quiser também. Vários tipos de tatuagem. Entre outras coisas aí que você pode fazer seu play pra você jogar aí, no caso com o seu jogador, né? Se você quiser fazer. Eu vou do jeito que tá aqui mesmo. Só pra... Só pra aquecer. Com o seu jogador. Com o seu jogador. Acabando que o do botão não tá na tela, porque eu jogo com o controle, tá? Bom, o que é isso? Como esse goleiro defendeu essa bola, velho? Quero fazer um golzinho aqui só. 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 É o maior do jogo. O que é que vai evitar esses dribles? O background é acertar uma sequência. Nossa. Eu tô errando o botão no botão? Porque chuta em bola, né? Em quadrado aí. Quero fazer um quadrado pra coisa, ele chuta. Mas vamos do aí diria. Eita! Não foi o sobrinho, tá? Eita! 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 Eita!